Gente, vamos contar essa história que tá chamando a atenção e tem a Luísa Mel envolvida na história, né? Com direito à polícia, Luísa Mel expõe Bruna Sufistinha após abandono de Péxica. Pra quem não conhece a Bruna Sufistinha, ela também ficou conhecida no mundo adulto. Hoje ela é influenciadora, escritora. Enfim, vamos lá, vamos começar a não início dessa história. Segundo a Luísa Mel, chegou nos informações pra ela o seguinte. Que a Bruna Sufistinha tinha abandonado três gatos e um cachorro. E o local tava extremamente sujo, porque ela não aparecia lá já fazia uma semana. E aí, segundo a Luísa Mel, uma veterinária que é amiga dela, que mora lá no condomínio ou ali na região, constatou que era uma situação de maus tratos. Beleza? A notícia chegou, a Luísa Mel foi lá, divulgou. E quando ela divulga naquele Instagram dela que é gigante, gera repercussão rapidamente. A polícia foi até o local, porque o síndico fez um BO lá na delegacia, explicando a situação, falando Olha, ali no apartamento ali da Bruna, os animais estão com fome, ela não aparece há uma semana. Segundo as acusações. A polícia foi lá, invadiu o local, segundo a informação, estava bastante sujo, muito sujo, cocô, urina pra tudo que é lado. E aí os animais foram resgatados por uma onda. Acabou a história? Não, não acabou a história. Aí a Luísa Mel falou o seguinte, olha, eu tentei entrar em contato com a Bruna, ela não tinha me respondido, mas aí depois dela respondeu, e ela falou o seguinte, isso é mentira, essas acusações não são verdadeiras, isso estão fazendo, porque recentemente eu discuti com alguns vizinhos, eles estão fazendo isso pra me queimar, segundo informações aí que surgiram, a Bruna alegou que tinha como provar. Ela falou assim, eu tenho como provar que eu não estou cinco dias sem aparecer no local pelas canas. Então é o seguinte, a polícia está investigando o caso, não se dá pra saber se ela realmente ficou cinco dias, mas se ela ficar um dia sem aparecer, já é maus tratos, tá gente? Os animais foram resgatados por uma onda. Aí a gente tá lendo lá as notícias, aí o pessoal falou que a Luísa Mel tinha tirado os stories, os vídeos dos stories dela. Falei, será que a Luísa Mel percebeu que a notícia era falsa, como a Bruna estava falando? Mas eu fui olhar o story dela, pelo menos de nove horas atrás, ainda tem sim as denúncias feitas, só se ela tirou alguma coisa que era mais recente. Vamos lá. A polícia tá investigando o caso, infelizmente, esse tipo de situação acontece muito no Brasil, desde pessoa pobre, rica, pessoa não famosa, pessoa muito famosa, mas toda denúncia tem que ser averiguada, tem que ser investigada, pra ver se é realmente verdade, né? Todo mundo é inocente até que se prove a verdade, mesmo a gente vivendo num país que muitos animais são abandonados todos os dias. E a Luísa Mel recebe milhares e milhares de denúncias todos os dias, né? Então, quando a denúncia vem, ela vai lá e expõe, né? Algumas vezes ela se engana, né? Aconteceu, algumas vezes ela se enganou, algumas vezes ela soltou a notícia muito rápido, né? Mas eu entendo ela, né? Ela é uma ativista da causa animal, e quando ela entende que um animal está em perigo e ela pode fazer algo por ele, então ela vai lá e geralmente tenta fazer algo. E eu sei como é que é, gente. Às vezes acontece muito isso. Às vezes a pessoa faz uma denúncia falando, olha, aconteceu isso, isso, isso. E nem sempre a história é do jeito que aquela pessoa contou. Às vezes a pessoa se engana, às vezes a pessoa não tinha a informação correta, às vezes a pessoa não tinha a visão completa da história. Mas como eu falei, a gente vive num país onde esse tipo de situação, onde a Bruna surfistia e está sendo denunciada, acontece com frequência. Então é bem mais fácil você acreditar, porque a gente vive num país que isso acontece indireto, do que duvidar. Vamos ver, vamos esperar mais novidades nas próximas horas, né? A Bruna está negando, mas pelo que eu entendi, pelo que eu entendi, ela negou que não ficou cinco dias sem aparecer no local. Aparentemente ela não negou que ficou alguns dias sem ir até o local. Se ela ficar um dia sem ir até o local, já é considerado maus tratos, tá, gente? Mas vamos ver. Nas próximas horas deve sair a atualização do caso. A polícia está investigando. E aí a gente vai saber, de fato, o que de fato aconteceu com mais informações, com mais averiguação. Mas está chamando a atenção, né? Porque a Bruna surfistinha é uma pessoa famosa, que aparentemente pode ter abandonado seus animais. Já é uma pessoa famosa. Essa pessoa é uma pessoa famosa. E aí, como eu entendi, que eu não sei ter abandonado seus animais. Obrigado.